Graças e Paz, palavra de hoje chegando para você, uma alegria no coração mais uma vez nós estarmos juntos aqui através deste canal para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. E o meu desejo é que você seja abençoado nesse dia por Deus e que você receba de Deus a porção necessária para o seu dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua credibilidade e você já inscrito aqui no nosso canal. E não deixe de se inscrever ali no canal Pastor João Carlos, escrito não PR, canal de meditações bíblicas. Aqui nós temos duas mensagens agora por semana, quarta-feira e domingo. E no Pastor João Carlos nós temos apenas uma meditação por semana que é na sexta-feira. Atualizando você, né? Para que você esteja compartilhando, participando, abençoando, se inscrevendo. Por quê? Para nos abençoar aqui também para projetos que nós temos para futuro e nós precisamos aí da sua ajuda. Tá bom? Olha, eu queria deixar um texto para você, para lá de conhecido nosso. Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Nós podemos até recitar, na verdade, porque é um texto muito conhecido de todo mundo e nós podemos até recitá-lo. Então vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, eu quero meditar com você nesse texto, tirar aqui princípios bíblicos e espirituais, para a sua vida, para a minha, para a vida da igreja. Lembrando que aqui a nossa preocupação é com princípios bíblicos. Ei, nós estamos aqui para pregar, acrescentar teologicamente, pregar teologismo para você. Não, não é essa a preocupação desse canal, mas nossa preocupação é com princípios bíblicos. Então, hoje, para você entender o princípio, você precisa estar comigo até o final. Porque no final, você vai entender aquilo que nós estamos querendo deixar da parte de Deus para a sua vida no dia de hoje. E o que eu quero pensar com você hoje? Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? O salmista, ele faz uma declaração clássica, ele faz uma declaração conhecida universalmente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo recita esse versículo. Todo mundo usa, faz uso desse versículo. E o Salmo 23 é um salmo da confiança. O Salmo 23 é uma expressão unificada do que Deus faz pelo salmista. Então, o Salmo 23 é um salmo da comunhão. Olha o versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Tem versões que ao invés da palavra habitarei, habitarei, ela traz a palavra voltarei para a casa do Senhor. As duas palavras, habitarei ou voltarei, as duas palavras expressas, habitarei e voltarei, trazem aqui um único significado. Comunhão. E parando aqui para pensar, deixando aqui a primeira reflexão para nós, levando você a pensar, eu a pensar, como que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Ei, qual é a minha comunhão? Qual é a nossa comunhão real com Deus? O salmista expressa a comunhão ideal. Ele está expressando aqui um nível de comunhão ideal com Deus. Ou seja, vou manter uma comunhão contínua, ideal, comunhão ideal. Ele está expressando aqui uma comunhão ideal. Existem dois níveis de comunhão, uma comunhão real e uma comunhão ideal. Agora, pare para pensar, que tipo de comunhão você tem tido com Deus? De relacionamento que você tem tido com Deus? A sua comunhão está no nível real ou a sua comunhão está no nível ideal? O que nós precisamos? Habitar na casa ou voltar para casa? E esse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, a gente tem visto muitos líderes, muitas igrejas preocupadas com o pós-pandemia, o término de pandemia. E volto, porque aqui na minha cidade, até hoje, não foi liberada a reunião presencial das igrejas. As igrejas estão proibidas de se reunir presencialmente. Nem com número limitado, nem obedecendo aqui as normas da Secretaria de Saúde, de Segurança, nem dessa forma. Levamos projeto para a Prefeitura e mesmo assim não foi liberada essa reunião presencial. Mas a preocupação de muitos colegas, de muitas igrejas, é com o retorno. Ai, nós vamos perder muitas pessoas. Muitas pessoas vão se perder e não vão retornar. E vai zerar na vida de muita gente. Aquelas pessoas que a gente estava trabalhando, que estavam começando a carreira da fé, talvez também vão se perder. Então, voltando aqui para o salmista, voltando para o nosso Salmo 23. O que que você e eu precisamos? Habitar na casa ou voltar para casa? De repente você está nessa condição também, de ter que voltar. Para muitos, muitos, tudo a gente acostuma, acomoda. Muitos vão se acomodar com essas circunstâncias, com essas situações. De live, culto pela mídia, canal no YouTube, culto online. E essa coisa toda que a gente está lidando, essa novidade toda que a gente está lidando. Muita gente, de repente, vai acostumar com esse negócio e não vai voltar para casa. Ah, não, eu não preciso de congregar, não. Eu posso continuar no mesmo estilo que eu estava. Nós podemos congregar sem ir. Você está entendendo? Agora, é muito claro, a Bíblia é muito clara. Eu preciso congregar sim, querido. Eu não posso deixar de congregar. Há uma importância, uma suma importância no reunir. Eu não estou aqui a nível de crítica, não estou crítico. Eu respeito. Eu respeito. Eu vi várias pessoas ministrando ceia online. Respeito. Mas o que Paulo me fala aos corintios é que eu preciso reunir. Para celebrar a ceia. Ok? Mas respeito. Então a gente precisa. A gente precisa sim congregar. Então eu preciso habitar na casa ou voltar para casa. O que significa isso, pastor? Totalidade de relacionamento. Estreitamento de relacionamento. Intensidade de relacionamento. Continuidade de relacionamento. Comunhão ideal. Não apenas real, mas ideal. Mas o que me chamou mais atenção no texto, devido ao momento que eu estava na semana e preparando mensagem. Porque Deus fala ao meu coração durante a semana nos meus devocionais. A mensagem que eu ministro é tirada dos meus devocionais. E eu vou fazendo devocional. Vou lá no outro negocinho aqui, um negocinho ali. E depois eu junto esse negócio todo. E se torna uma mensagem. Eu ministro essa mensagem. Só que atipicamente nessa semana, eu não tinha nada. Eu não tinha nada para ministrar. Eu não tinha nada para trazer da parte de Deus. E o que me chamou atenção no texto é a palavra que tem uma conotação forte. O Senhor é o meu, o pastor é nada. Me faltará. Então, o que me chamou atenção no texto é esse nada. Nada. Me faltará. O que me chamou atenção é o nada de Deus. O nada de Deus. E eu não tinha, então, nada. Olha a coincidência. Eu não tinha nada para ministrar da parte de Deus. Eu não tinha nada. E eu tinha que ministrar. E aí, eu fiquei numa situação O que que eu vou ministrar? E de repente eu me deparei com esse texto e o que me chamou atenção foi exatamente a palavra nada porque eu não tinha nada. Eu não tinha nada para ministrar. Eu não tinha nada para pregar. E então, eu me deparo com o texto e eu vejo a palavra nada. E eu tenho aprendido uma coisa em relação a Deus. Descansar em Deus. E o que que é descansar em Deus? É ser testemunha do que o Espírito Santo vai fazer. Porque não sou eu. Você está entendendo? Então, descansar em Deus é você ser testemunha do que o Espírito Santo vai fazer. E Deus me levou, então, para esse texto, especificamente. E especificamente devido a isso aqui, o nada, eu li essa palavra nada e isso bateu forte no meu coração. O que que significa nada? Nada é a não existência. O que que significa nada? Nada é o que não existe. O que que significa nada? Coisa nula. O que que é um nada? Bagatela. O que que é nada? Inutilidade. O que que é nada? Coisa nenhuma. Em outras palavras, nada é nada. Você está entendendo? Nada é nada. Mas existe um princípio tremendo aqui. Quando você tem o nada de Deus, você tem tudo. E no final, no final, eu vou explicar toda essa coisinha aqui. Aqui é só, eu estou introduzindo para você para onde eu quero chegar com você e no final que eu vou revelar para você aquilo que eu quero deixar para o seu coração. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, necessita, o que nós precisamos é exatamente desse nada de Deus. Por quê? Porque é Deus que traz a existência. Por quê? Porque é Deus que faz através do nada. É Deus que opera através do nada. É Deus. e o que que Deus precisa para se manifestar hoje na sua vida? O que que Deus precisa para se manifestar hoje na minha vida? O que que Deus precisa para se manifestar hoje através dessa mensagem? O que que Deus precisa? Nada. Nada. Eu não tinha nada para ministrar. mas o que eu tinha era tudo o que Deus precisava. E Deus hoje ele vai operar na sua vida. Deus hoje ele vai operar na nossa vida. Deus hoje vai operar na igreja. Deus hoje vai operar na minha vida, no meu problema, na minha dificuldade. Deus hoje vai operar na minha cidade. Deus hoje vai operar no meu estado Minas Gerais. Deus hoje vai operar no meu país Brasil. Deus hoje vai operar no mundo. Deus hoje vai operar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Por quê? Porque tudo o que Deus precisa é o nada que você tem. Tudo o que Deus precisa é o nada que nós temos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu aprendo? Eu preciso dar o meu nada para Deus. O que que eu fiz? Eu dei o meu nada para Eu não tinha nada. Eu peguei o meu nada, dei o meu nada para Deus. Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu entrego o meu nada para o Senhor e aqui, vou descansar e vou apenas testemunhar do que o Senhor vai fazer hoje. E que Deus possa estar fazendo hoje na sua vida, que você possa receber de Deus no dia de hoje, que você possa ser abençoado hoje, que você possa aí aonde você está receber essa manifestação da glória de Deus na sua vida. Dê o seu nada hoje para Deus e receba tudo hoje de Deus na sua vida. Mas por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Lembrando no final que eu vou trazer aqui a revelação para você. Eu queria ler um texto com você, Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. É o primeiro princípio. Nós vamos deixar dez princípios aqui para você. É o primeiro princípio, Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Todo mundo sabe de qual salteado também, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. É o espírito com letra maiúscula de Deus se movia na face das águas. Em um outro texto também, Atos 3, verso 6, também ali, quando aquele homem que era paralítico deixado na porta do templo, e Pedro e João chegam ali, e o versículo 6 diz assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Qual que é o primeiro princípio bíblico espiritual que eu quero deixar pra você? Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Porque ele é especialista no nada. Voltando lá no Bereshit, no Gênesis, capítulo 1, não tinha nada, não existia nada, e Deus então diz, no princípio, que princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o espírito de Deus pairava sobre as águas. E do nada, do nada, Deus começa a criar, através da palavra, Deus começa a trazer a existência e no caos, Deus começa a trazer ordem, Deus começa a gerar no caos, no nada, e começa, então as coisas começam a vir a existência. Então Deus, ele é especialista em nada. Então, eu não tenho nada, eu não tenho nada, então eu vou dar o meu nada para o senhor, para esperar, porque o senhor é especialista. De repente você está aí vivendo, que é um momento na sua vida, que você está achando, poxa, eu não tenho nada, vida, a minha vida é vazia, a minha vida está assim, está assado, e nada acontece, nada, nada de bom, está tudo ruim, está um caos na minha vida, você tem tudo o que Deus precisa, para se manifestar hoje na sua vida, porque ele é especialista em nada, então pega todo esse nada seu, e começa a entregar tudo isso para ele, colocar diante dele, está aqui o meu caos, está aqui os meus problemas, está aqui o meu nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu estou cheio de nada, mas está aqui, está aqui, e Deus vai manifestar a glória dele, Deus vai começar a gerar na sua vida, Deus vai começar a trazer existência na sua vida, através da palavra dele, porque Deus não precisa de nada para fazer alguma coisa, você está entendendo? Então o que você tem é tudo que ele precisa, basta você o que? Se disponibilizar hoje, basta você se dispor, basta você entregar, basta você querer na sua vida, você precisa querer sim, basta você querer e basta você pegar tudo isso agora e canalizar na pessoa certa, canalizar em Deus, porque ele vai gerar nesse nada seu, ele vai gerar através do seu nada, ele vai gerar, porque ele é especialista em nada, Deus ele é especialista em nada, e se você está vivendo nada, você tem tudo o que ele precisa para manifestar o poder dele na sua vida, nós estamos entendendo por que então que eu posso confiar na promessa do nada de Deus, porque ele é especialista em nada, então eu não tenho nada, eu não tinha nada, eu não tinha palavra, senhor, olha, eu estou aqui, e aí senhor, nada, vou descansar, não vou esquentar a cabeça não, eu vou apenas testemunhar do que o Espírito Santo vai fazer hoje, e descansei, e de repente eu me deparo com esse texto, e o nada, a palavra nada, falou forte comigo, por que? porque eu não tinha nada, e aí eu comecei a pensar, né, nessas questões todas aqui, uma segunda coisa que eu queria destacar com você, um segundo princípio, então vamos lá, por que que nós podemos confiar na promessa do nada de Deus, primeiro, porque ele é especialista em nada, segundo princípio que eu quero deixar para você, está em Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do verso 36, de 36 a 39, como está escrito, por amor de ti, fomos entregue a morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? porque não existe poder que possa contra o nada de Deus, é isso que Paulo está dizendo, nada pode me separar do amor de Deus, ou em outras palavras, o que ele está dizendo? Não há nenhum outro poder, não há nenhum poder que possa contra o nada de Deus, nada pode, aí João vai dizer também o que? Maior, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, fora de nós, então maior é o que está em mim, maior é o Espírito Santo em mim, maior é a presença de Deus em mim, maior é a presença é o Espírito de Deus em mim, maior é Deus, e nenhum poder, nenhum poder, nenhum outro poder, porque eu já ensinei aqui, poder e autoridade, poder é conquistado através de posição, título, nenhum outro poder, nenhum poder, pode, pode, contra o poder de Deus, nada pode me separar do amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus, de Deus, então, não existe poder que possa contra o Senhor, que possa contra o nosso Deus, não existe outro poder, não há nenhum outro poder que possa contra impedirá, um outro texto fala assim, agindo o Senhor, quem impedirá, um outro texto diz o seguinte, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, você está entendendo a questão que a gente a gente lê Bíblia, a gente sabe Bíblia, mas a gente não aplica a Bíblia, é palavra de Deus, não é pensamento humano, não é meu pensamento, não é vã filosofia, não, ideologia humana, não, é Bíblia, é princípio bíblico, maior do que está em você, só que eu vivo como o Senhor, acovardado, cheio de medo, eu estou temendo isso, eu estou temendo aquilo, eu estou morrendo de medo, maior do que está em você, eu foco naquilo que é contra, não em quem é por mim, aí eu estou focado nos contras, nas adversidades, nos problemas, nas lutas, e isso toma uma proporção enorme, e eu esqueço que maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em você, e nada pode nos separar desse amor de Deus, nada pode me separar de Deus, nada pode te separar de Deus, dê o seu nada para Deus, e ele vai transformar o seu nada em tudo que ele quiser, ele quiser, ele é especialista em nada, ai pastor, minha vida está sem sentido, minha vida está vazia, minha vida está isso, pega esse nada, esse nada seu, dê para ele, é tudo que ele precisa para manifestar na sua vida hoje, beleza, vamos lá, vamos caminhar, então vamos recordar aqui, por que podemos confiar na promessa do nada de Deus, primeiro, porque ele é especialista no nada, segundo, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus, terceiro princípio espiritual, eu queria deixar para você Isaías 41, versículo de número 29, eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo, ei, terceiro princípio, por que que eu posso confiar na promessa do nada de Deus, porque só existe um nada verdadeiro, vou repetir para você, por que que eu posso confiar no nada de Deus, porque existe, existe, só existe um nada verdadeiro, eis que todos são nadas, eis que tudo é nada, as obras são coisa nenhuma, as imagens de fundição, vento e vácuo, nada, ei, tudo é Deus, tudo se resume em Deus, tudo está em Deus, tudo é a pessoa de Deus, Deus é tudo, tudo, e só existe um nada verdadeiro, Deus, porque eu também não posso ver Deus, não posso tocar em Deus, mas ele é tudo, e tudo que existe vem dele, tudo que existe veio do espiritual, o que governa o material é o espiritual, é o tudo de Deus, você está entendendo? Nada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, agora, quando eu não obedeço a Deus, quando eu não me submeto a Deus, eu crio ídolos, eu crio Deus, eu fui criado como adorador, eu sou adorador, indiferente da minha condição diante de Deus, eu sou adorador, eu fui criado para adoração, eu preciso entender esse princípio, e se eu não adoro Deus, eu passo a adorar coisas, e eu passo a adorar pessoas, aí voltando para o princípio aqui, quando eu não obedeço a Deus, quando eu não me submeto a Deus, eu crio ídolos, eu crio Deus, por quê? porque eu sou adorador, e aí eu vou adorar coisas, ele está falando aqui de imagem de fundição, de ídolos, e esses ídolos aqui não são apenas aquelas estatuazinhas, não são apenas estatuazinhas constituídas, não, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida e na sua, e aí eu passo então, o quê? a adorar ele, mas o que ele está dizendo? Suas imagens de fundição, seus ídolos criados, constituídos, porque você não obedece, não se submete, são vento e vácuo, ou seja, nada, por quê? Porque se eu tenho nada verdadeiro, de onde que eu vim, para onde que eu vou, eu vivo conflito, será que Deus existe mesmo? Eu não vejo, eu não creio em Deus, eu não creio em vida após morte, eu não creio em vida eterna, eu não creio em salvação, eu não creio em Jesus como filho de Deus, como Messias, como Salvador, eu não creio na Bíblia, eu não creio, eu não creio, eu não creio, vento, vácuo, é porque eu não obedeço, eu não me submeto, eu não sujeito, e eu como adorador, vou começar a adorar coisa, eu vou começar a idolatrar coisas, eu vou começar a idolatrar pessoas, eu vou começar a constituir ídolos na minha vida, porque só existe um nada verdadeiro, Deus, Deus é verdadeiro, eu não vejo, eu não pego, mas é real, é mais real do que eu e você que está me vendo aí agora, me ouvindo aí agora, é mais real, muito mais real do que eu e do que você, quais são as suas imagens de fundição, você aí querido, que não quer obedecer, que não quer se submeter, que ídolos você tem constituído na sua vida, quais são as suas imagens de fundição, ei, por isso que sua vida está sem sentido, por quê? Porque o texto é claro, é vento e vácuo, nada, nada, pegue o seu nada, pegue todas essas aflições suas, todos os seus problemas hoje, todas as suas lutas, toda a sua dor, toda a sua privação, pegue tudo isso, todo esse nada, entrega para ele, ele vai manifestar ele vai se manifestar na sua vida hoje em nome de Jesus de Nazaré, quarto princípio que eu queria deixar para você está em Lucas 23 versículo de número 22, Lucas 23 22 diz assim, então, pela terceira vez lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo a morte, nada achei contra ele para condená-lo a morte, porque podemos confiar na promessa do nada de Deus, primeiro, porque ele é especialista no nada, segundo, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus, terceiro, porque só existe um nada verdadeiro, e quarto, porque o nada de Deus é o que nos santifica, o texto aqui é Pilatos, Pilatos apresenta Jesus, vai lá, interroga Jesus, não acha nele, diz o texto, João fala assim, não acha nele crime, não vejo nada de errado na vida desse moço, eu não tenho nada contra ele, e aí o povo, você sabe da historinha, o povo vai e o que? Crucifica, 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 e aqui também tem um princípiozinho, massa não tem consistência, porque uma semana antes, esse mesmo povo, estava gritando na entrada de Jerusalém, Osano que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Osana, nas alturas, ei, conhece alguém assim, meu irmão? Muda de semana em semana, oscila de semana, Osana, e agora está aqui, olha, crucifica, 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 mas olha o que que o texto fala, que pela terceira vez, terceira vez, Pilatos vem ao povo e diz, olha, que mal esse homem fez, qual é, o que que vocês estão querendo, o que que vocês estão acusando, porquê? Eu não acho nada, eu não achei nada contra ele, para condená-lo à morte, não tem nada na vida desse moço, ou seja, tem tudo na vida desse moço, esse moço é filho de Deus, é salvador, o Espírito Santo está sobre ele, a presença de Deus está nele, ele é Deus, eu não acho nada, ele é tudo, então nada de Deus nos santifica, porque se Deus está em mim, se Deus está em você, ei, a tendência, a tendência, não estou dizendo que acontece, porque o grande problema não está em Deus, o grande problema está em nós, o grande problema não está na presença na sua vida, o grande problema está na sua vontade, na sua alma, que não se submete e obedece a Deus, e você não quer o que Deus quer, você não quer a vontade de Deus, você quer a sua vontade, e você está vivendo para fazer a sua vontade, e aí não acontece a santificação, não por causa de Deus, mas por sua causa, você não quer tirar sandália, Moisés, tira a sandália dos seus pés, não, não vou tirar não, eu não quero tirar isso, eu não quero deixar aquilo, eu não quero abrir mão disso, eu não quero renunciar aquilo, tira a sandália, Moisés, porque esse lugar que você está precisando é santo, e ele estava no deserto, não é lugar, não é o místico do lugar, é a presença que faz toda a diferença, então Moisés, tira essas sandálias aí, por quê? Porque Deus quer operar santidade na sua vida, e você está impedindo a obra, aí pastor, heresia, heresia, a gente resiste, não resistais ao Espírito Santo, eu posso resistir, você pode, você está entendendo? Agora, por que que eu posso confiar na promessa do nada de Deus? Porque o nada de Deus é que me santifica, é a presença que me santifica, é o Espírito, é me encher do Espírito, não do vinho que contenda, não das coisas do sistema, não das coisas do mundo, não dos desejos da minha carne, não saciar a minha carne, não saciar os desejos, os as emoções da minha carne, mas me encher do Espírito, porque o Espírito, se eu me esvazio para o Espírito me encher, me encher, o nada de Deus me santifica, o nada de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus me santifica, eu não acho nada, eu não acho crime algum, eu nada contra ele, ei, eu interroguei esse homem, eu não achei nada, o que eu vi, é a glória de Deus, o que eu vi é algo diferente, o que eu vi foi paz, eu não acho nada, não vai haver acusação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo diz aí nos Romanos 8 que a gente leu em Cristo nós somos mais do que vencedores, então entrega, tira a sandália Moisés, tira a sandália dos seus pés, o que significa isso pastor, renúncia, desligar, se desligar, e aqui não tem na Bíblia não, mas existe lá uma tesezinha que a sandália que Moisés estava, ainda era do Egito, quando ele saiu do Egito, e aí continha ainda ali as coisinhas do Egito, então ele precisava tirar as coisas do Egito da sua vida, ei, você precisa tirar o Egito da sua vida, querido, para que realmente a presença, o Espírito possa me santificar, amém, você está entendendo, vamos para o quinto princípio aqui, está em João 15, verso de número 5, eu sou, ei, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, então vamos recordar aqui, porque podemos confiar na promessa do nada de Deus, primeiro princípio, porque ele é especialista no nada, segundo princípio, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus, terceiro princípio, porque só existe um nada verdadeiro, quarto princípio, porque o nada de Deus é que nos santifica, e quinto princípio, porque nós só somos em Deus, eu só sou em Deus, você só é em Deus, sem mim nada podeis fazer, o que significa isso, pastor? Impotência da confiança no meu eu, então, sem mim nada podeis fazer, eu só sou uma coisa em Deus, o que faz a diferença em mim, é a presença de Deus, tira a presença de mim, cadô meu amigo, você está se achando aí, você está pensando que você é alguma coisa, você está achando, está se achando, eu só sou em Deus, só sou em Deus, eu sou a videira, olha Jesus falando, eu sou, eu sou a videira, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a libertação é por conhecimento, se eu não conheço, eu não sou liberto, e o outro detalhezinho aqui, outro princípiozinho que eu queria deixar para você, se eu não conheço, eu não obedeço, porque que nós não obedecemos a Deus, porque nós não conhecemos, pastor, eu sou crente, pastor, eu já tenho não sei quantos anos de igreja, e daí você conhece Deus, por que você não obedece, porque você não conhece, a gente só obedece se conhecer, olha lá, Moisés no Sinai, ele sobe para receber a palavra, o povo fica embaixo com Arão, Moisés demora, ele demorou lá um tempinho, no momento dele de revelação com Deus, ele está demorando, o povo o que? vai Arão e pede um Deus, Moisés morreu, faz um Deus aí para a gente adorar, olha o adorador aí, faz um Deus para a gente adorar, por que? por que? porque nós somos adoradores, e eles conheciam Deus? não, quem conhecia? Moisés, eu sou, Moisés, por que que Moisés, por que que Deus se revela lá na sardente, eu, ai senhor, mas, mas como é que vai ser isso, eu vou falar em nome de quem, quem me enviou, fala com eles que o El Shou te enviou, por que que Moisés, ele vai ter resistência para obedecer, mas por que que ele vai obedecer? porque ele tem, está tendo conhecimento, aí, quando chega o Sinai, o que que acontece? Arão faz um bezerro de ouro, e eles começam, ah, e, primeiro eles vão falar assim, não, foi Moisés que nos tirou do Egito, aí depois eles vão falar assim, não, faz aí, um Deus para nós, porque, esse Deus aí é que nos tirou do Egito, aí é o Miserro que nos tirou do Egito, aí Moisés desce, encontra lá, festa, você sabe da historinha, não vou ficar aqui, me atendo aqui, porque não é isso, mas, Moisés fala, em nome de Deus, ele fala assim, eu sou o Deus, Deus falando através de Moisés, eu sou o Deus, que tirou vocês do Egito, então só há obediência se eu tenho conhecimento, por que a nossa dificuldade de obedecer a Deus, por que? porque nós não conhecemos, por isso que João vai dizer, e conhecereis a verdade, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, porque a obediência vem através do conhecimento, eu só obedeço se eu conheço, você está entendendo? Então, sem Deus nós não somos nada, sem mim nada podeis fazer, e a gente às vezes fica aí confiado, confiado em si mesmo, achando que eu sou, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu arrebento a boca do balão, eu sou impotente, eu posso confiar na promessa do nada de Deus, por que? eu só sou alguma coisa em Deus, em Deus, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem permanece, olha a condição aí, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, por que a gente não dá fruto, gente? Porque a gente não permanece, não tem, vamos voltar lá no Salmo, no Davi, comunhão real e ideal, cadê a comunhão? Eu preciso habitar na casa ou voltar pra casa? Comunhão, você está entendendo? Eu quero trabalhar aqui mais um princípio com você, eu queria ler 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo pra ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Vamos recordar? Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Primeiro, princípio, porque ele é especialista no nada. Segundo princípio, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus. Terceiro princípio, porque só existe um nada verdadeiro. Quarto princípio, porque o nada de Deus é o que nos santifica. quinto princípio, porque nós só somos em Deus. Sexto princípio, porque só Deus traz sentido à vida. Vou repetir pra você, só Deus traz sentido à vida. É o que Paulo está dizendo. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo pra ser queimado, se não tiver amor, se não tiver essência, se não for imagem e semelhança de Deus, se eu não tiver Deus na minha vida, nada, nada disso me aproveitará. É tudo sem sentido. Só Deus traz sentido à vida. E é por isso que muita gente está frustrada, muita gente está conflitante, muita gente está sem sentido, sem razão de ser na minha vida. Por quê? Porque está faltando Deus, queridinho, queridinha, você tem tempo pra Deus? Então já ensinamos aqui, tempo é preferência. Ah, eu não tenho tempo pra Deus, pastor, a minha vida está corrida, eu estou agitado, eu estou trabalhando, estou estudando, fazendo pós-mestrado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ei! É porque Deus não é sua preferência, e eu não tenho tempo pra Ele, tempo é preferência. Só Deus traz sentido na vida. Boas obras são importantes? Sim, são, nós somos chamados a boas obras, mas boas obras não salva ninguém. Salvação é por meio da fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós pra que não se glorie. Então, tem gente que está apostando nisso, caridade, de boas obras. Ei, só Deus traz sentido. É o que Ele está falando aqui. Se eu fizer boas obras, eu estou distribuindo meus bens aos pobres, aos necessitados, eu estou contribuindo com isso, com aquilo, ou o próprio corpo, sacrificando aqui a própria vida. Ei, mas se não tem amor, se não tem Deus, se não tem essência, se não tem unção, nada, nada disso se aproveita. Por quê? Porque só Deus traz sentido. A vida está faltando Deus, crente. Está faltando Deus na minha vida, na sua vida, na igreja. Por isso está sem sentido. Ai, eu não estou entendendo. É lógico, está faltando. Comunhão. Você está entendendo? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos para mais um princípio, vamos recordar aqui primeiro esses seis primeiros princípios que nós trabalhamos e mais quatro aqui para a gente estar encerrando o nosso palavra de hoje. Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Primeiro, porque ele é especialista no nada. Segundo, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus. Terceiro, porque só existe um nada verdadeiro. Quarto, porque o nada de Deus é que nos santifica. Quinto, porque nós só somos em Deus. Sexto, porque só Deus traz sentido à vida. E aí o versículo primeiro que nós vemos no Salmo 23 é o que nós vamos basear aqui no próximo princípio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que eu posso confiar na promessa do nada de Deus? Porque Deus é pastor. Por que que eu posso confiar no nada de Deus? Porque Deus é pastor. O Senhor é o meu pastor. Deus tem que ser o meu líder. Deus tem que ser o meu pastor. pastor. Deus tem que ser o pastor da igreja. Ai, a minha igreja, a minha, ei, você não tem igreja nenhuma não, meu amigo, meu colega. Ei, pastor, você não é dono de igreja não, rapaz. A minha igreja, o meu império, a minha tribo, ei, eu não sou dono de nada. O meu pastor é Deus. Deus tem que ser o meu pastor. Deus é o meu líder. Deus tem que ser o pastor da igreja. Pastor, você tem que ser ovelha porque você é ovelha. Ovelha, ok? Ovelha. Então, Deus tem que ser o pastor da igreja. Deus tem que ser o pastor. O termo contém ideia de autoridade e cuidado. Lembra lá que eu falei sobre poder e autoridade. O que eu tenho que buscar? Poder ou autoridade? Tem gente que está buscando só poder, fogo, fogo, dono espiritual, língua estranha, revelação, profecia, eu quero ser usado por Deus, mas não tem autoridade porque não tem caráter. Adoração é em espírito dois pilares. É verdade. Se não tiver os dois, não tem adoração. Querido, não tem adoração. Poder, a gente aprendeu o que a gente conquista, está lá no canal de meditações. o que eu devo buscar? Poder ou autoridade? Poder eu conquisto através de posição que eu exerço e através de títulos que eu conquisto. Aí eu tenho poder. E aí, às vezes, você vai fazer o que eu quero, mesmo sem você querer, por causa da minha posição e dos títulos que eu tenho. Agora, autoridade é caráter. Deus tem poder e autoridade. É caráter. Então, Jesus, Deus, tem que ser o meu pastor. Deus tem que ser o pastor da igreja. E muitas vezes, não tem sido. Eis que estou a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e searei com ele e ele comigo. Já pusemos ele para fora há muito tempo e o homem está no governo. O homem é o eu sou, o homem que está sendo adorado, o carisma do homem que está falando. Ei, e cadê a autoridade? Deus é pastor. Deus tem que ser o meu pastor. É o que Davi está falando. E ele era pastor de ovelhas. É o serviço dele aqui. Ele pastoreava ovelhas, literalmente. E ele está dizendo o que? Conhecedor de pastorei. O senhor é meu pastor. E outra, ele está se rebaixando. Ele está deixando a posição que ele exercia, o poder que ele exercia como pastor de ovelha, e ele está se nivelando ao animal. Irracional. Eu sou ovelha. Se Deus é o meu pastor, o senhor é o meu pastor, eu sou o que? Ovelha. Eu estou no nível desse bichinho aqui. E aí, o meu problema é o seu. a gente quer se humilhar? A gente quer descer? A gente quer crescer. A síndrome de João Batista, que eu diminuo para que ele cresça. É. E depois João voltou, né? Ah, não, eu acho que eu sou o Messias também. Ah, eu que sou o Messias. E pirou o cabeção. Depois, está preso lá, manda perguntar para Jesus, é isso mesmo, um Messias? o que havia de vir? E outra, ele viu lá, testemunhou a manifestação da trindade no batismo de Jesus. Ele mesmo, ei, eu que preciso ser batizado por vós, em vós venha a mim. Não, João, João, vamos cumprir a lei aqui, queridinho. E ali ele tinha que ter parado, já falei isso aqui, ali ele tinha que ter parado o ministério dele. Era até ali, mas ele continuou, continuou batizando, né? Continuou fazendo o que não era para fazer. E aí? E você, meu querido? E você, minha querida? Está fazendo o que Deus mandou ou está fazendo o que você quer fazer? Né? Então, por que que eu posso confiar na promessa do nada de Deus? Porque Deus é pastor. Ei, recebe aí, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você, ele não se esqueceu de você, ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós. Vamos caminhar aqui? Vamos para mais um. Versículo de número 7. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Primeiro, porque ele é especialista no nada. Segundo, porque não existe poder que possa contra o nosso Deus. Terceiro, porque Deus é pastor. Perdão. Terceiro, porque só existe um nada verdadeiro. Quarto, porque o nada de Deus é que nos santifica. Quinto, porque nós só somos em Deus. Sexto, porque só Deus traz sentido à vida. Sétimo, porque Deus é pastor. Oitavo princípio, porque é o nada de Deus que nos liberta. É o nada de Deus que nos liberta. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, é o nada de Deus que nos liberta. O que que me liberta? Deus. O que que liberta? E conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. O que que liberta? A verdade. Aí, Jesus vai falar lá em João 14,6 eu sou o caminho artigo definido, a verdade artigo definido e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Quem liberta? Jesus. Então, é Deus que liberta. É o nada de Deus que liberta, porque é tudo. É tudo que você precisa e eu preciso. Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente vai entender isso aí daqui a pouquinho. O nada de Deus me liberta, por quê? Porque é tudo. Deus é tudo. Tudo que você precisa é Deus. Tudo que você precisa, nesse momento que você está passando aí, nessa luta que você está com ela, nesses problemas que você está vivenciando aí na sua vida hoje, agora, isso aí, esse deserto que você está atravessando, essas lutas, esses vales, essas tempestades que você está passando, essa turbulência toda aí, tudo que você precisa é do nada de Deus, porque o nada de Deus me liberta. O nada de Deus me liberta, por quê? Porque Deus é tudo. E o que você precisa é de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus. Você está entendendo? O que está faltando? Jesus. O que está faltando na sua vida? Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que está faltando? Ai, pastor, mas eu já sou crente, eu sou da igreja, eu sou evangélico, eu sou cristão, e daí? De repente está faltando, porque na sua vida não tem espaço para ele, não tem espaço para Deus, não tem espaço para a palavra, não tem espaço para o Espírito Santo, você está muito pré-ocupado, você está cheio de ocupação, e não tem espaço para Deus. Você não dá lugar a Deus na sua vida, você não dá lugar a Deus no seu dia a dia, e você está muito pré-ocupado? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da vida. você está entendendo? Nós estamos entendendo? Mais duas coisas aqui para nós encerrarmos, para nós fecharmos, né? Mais duas coisas. A primeira está no verso 4 do nosso Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então vamos recordar? Vamos recordar aqui por que podemos confiar na promessa do nada de Deus? Primeiro, porque ele é especialista no nada. Segundo, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus. Terceiro, porque só existe um nada verdadeiro. Quarto, porque o nada de Deus é o que nos santifica. Quinto, porque nós só somos em Deus. Sexto, porque só Deus traz sentido à vida. Sétimo, porque Deus é pastor. oitavo, porque é o nada de Deus que nos liberta. E nono, nono princípio, para a gente caminhar aqui, para a gente fechar. Porque só o nada de Deus nos traz proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que? porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolo. Então, por que que nós podemos confiar na promessa do nada de Deus? Porque o nada de Deus nos traz o que? Proteção. Só o nada de Deus nos traz proteção. Então, Deus, ele nos guarda. A presença de Deus, ela nos guarda. E aí, o salmista está dizendo que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por que que ele não vai temer? Porque ele sabe que a presença de Deus é real. Ele sabe que a presença de Deus está com ele. Ele sabe que a presença de Deus vai trazer proteção para a sua vida. O nada de Deus nos traz proteção. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, há consolo. Olha, escute, a presença de Deus, a presença de Deus traz consolo para minha vida e para sua. A presença de Deus traz consolo para minha vida e para sua. Que você receba isso aí na sua vida, no seu coração. De repente você está aí vivendo um momento atribulado, está passando pelo vale da sombra da morte, mas você pode contar com a presença, a presença de Deus e a presença traz consolo. O cajado traz consolo. Você está entendendo? Então, você não está sozinho nesse momento aí agora. De repente você está atravessando um momento difícil, de repente você está vivendo um momento difícil, mas você não está sozinho, você pode contar com a presença e a presença traz consolo, o Espírito Santo traz consolo e ele te consola e que o Espírito Santo se manifeste agora na sua vida a seu favor, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alegria ao teu coração, em nome de Jesus de Nazaré, então nada de Deus nos traz proteção, proteção, então vamos recordar aqui para a gente fechar, vamos recordar tudo aqui, porque podemos confiar na promessa do nada de Deus, porque que eu posso confiar na promessa do nada de Deus, primeiro, porque ela é especialista no nada, segundo, porque não existe poder que possa contra o nada de Deus, terceiro, porque só existe um nada verdadeiro, quarto, porque o nada de Deus é o que nos santifica, quinto, porque nós só somos em Deus, sexto, porque só Deus traz sentido a vida, sétimo, porque Deus é pastor, oitavo, porque é o nada de Deus que nos liberta, nono, porque só o nada de Deus nos traz proteção, e a última coisa aqui para a gente estar fechando aqui nossa palavra de hoje, a nossa meditação, porque podemos confiar na promessa do nada de Deus, porque o nada de Deus é tudo, na realidade aqui no original, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não tem a palavra nada no original, né, no original aqui, o versículo é, o Senhor é o meu pastor e não faltará, o Senhor é o meu pastor e não faltará, não tem nada, não tem nada, então, por que que eu posso confiar na promessa do nada de Deus? porque o nada de Deus, na real, é tudo, porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará Deus, escute e receba, Deus não vai faltar na sua vida, Deus não vai faltar na sua vida, não são coisas materiais que Ele vai suprir, Ele vai suprir, a presença dEle na sua vida vai suprir todas, todas as suas necessidades, o que que eu preciso então? Eu preciso do nada de Deus porque o nada de Deus é tudo, o nada de Deus é tudo, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso de Deus, Ele não pode faltar, é Ele, coisas, coisas, são coisas, o que não pode faltar na sua vida e na minha é Deus, o que não pode faltar na sua vida e na minha é a presença de Deus, o que não pode faltar na vida do homem e da mulher é Deus, é a presença de Deus, o que não pode faltar para você, para a sua casa, é a presença de Deus, é isso que não pode faltar, o Senhor é o meu pastor e não faltará, não faltará, não pode faltar Deus, não pode faltar a presença de Deus, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso de Deus, eu preciso da presença de Deus, eu posso confiar na presença de Deus, eu posso confiar, que você possa receber de Deus no dia de hoje, que Deus não falte na sua vida, que haja abundância de Deus, abundância das coisas de Deus, abundância das coisas espirituais, abundância da presença de Deus na sua vida, que o seu cálice transborde em nome de Jesus de Nazaré, esse é o desejo do meu coração para a sua vida, para a sua casa, tá bom? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor, Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, o Senhor é por nós e quem será contra nós, oh Deus, no nome de Jesus manifesta a tua glória ao nosso favor, toma essa vida que ora comigo agora, eu intercedo por ele, por ela, em nome de Jesus, que nada venha a faltar, Senhor, que o Senhor venha a suprir todas as necessidades desse coração em glória, em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos e eu declaro sobre a vida dele, dela, oh Deus, que a tua bênção, oh Deus, há de se manifestar hoje a favor dele, dela, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer na vida de cada um de nós, receba a minha adoração, meu louvor, a nossa adoração, porque é no nome de Jesus de Nazaré que eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Eu vou ficando por aqui muito muito obrigado, muito obrigado,